Pô, o cara pediu jungle, mano, e ele tá de carry. Eu, eu... Não vai jungle, melhor. Eu acho que vou jungle mesmo, mano. Será que é Silas mesmo, hein, tropa? Será que eu vou saber fazer essa bomba? Obrigado, eu vou fazer Silas mesmo, galera. Os caras falando uau ali. Quezzi, manda salve pro José. Salve, José, meu lindo. Olô, galera, tamo caindo contra os caras. E os caras já tá reconhecendo nós aqui, mano? Os caras devem fazer low job. Não, vou startar aqui. N.A. Você acha? Será? Caralho, o que é que deve ser mesmo, véi? Já tão apavorando vocês. Boa, boa. Se o cara matou, tá bom, pô. Tá de boa, se o cara gastou tudo, é só encostar aí. Malvado que eles tão ouvindo agora, né? Que que cê tem aí, Desika? Dois segundos, dois segundos, por quê? Cadê o tweetão? É visível aqui, ó. Achei ele pra nós aí. Vai, vai, vai. Qualquer um aí. Fui, fui. Fui. Beleza. Pô, ele tinha tudo aí, né? Tinha eu saindo aqui. Aqui? Ó. Tudo, tudo, tudo. Usei tudo. Ai, sério que ele pegou outro pulo no C, véi? Nossa, eu vi que tá aqui. Só corre, hein, mano. Ah, tá morto. Tenta sair, tenta sair, que eu vou dar um slow nele. Cê corre, vai. Boa, 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 boa. Acho que cê corre, véi. Flash. Nice. Mata, mata. Eu dei meu dano, mano. Não tem ninguém do time, véi. Diana, 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 Diana. Diana tá embaixo. Calma, calma. Precisa jogar com medo, véi. Mano, o apelido deu cinco subs de presente, galera. Quem tá sem sub, já fala eu aí, porra. Nice. Caralho, viado. Dá pra dar, hein, mano. E, mano, essa play foi muito boa, viado. Pegar a killzinha com o Silas World Game é bom. Bom, o Silas Jungle é forte, galera. Porém, o primeiro clear dele é muito ruim, mano. Tem muita dificuldade pra formar a Jungle, velho. Muita, muita. Mas depois que cê farma os primeiros, tá beautiful. Deixa eu dar um doce nesse cara aqui. Eu vou tentar, mano. Acredito que sim. Vitoria pra você, Kenzão. Valeu, fiote. Eu errei o dano desse R, galera. Se eu tivesse acertado, eu matava, não matava. Eu acho que eu acabei de jogar mal. Quais certeza que eu matava, véi? Vou só dar um dano nesse cara e meter o cara, véi. Eu tô louco, eu tô louco. Eu vou ter que flashar, então, véi. Caralho, desliga, gostei, fião. Vamos. Então, final? Sem nada. Ai, se se fodeu, véi. Pô, eu queria muito poder pegar esse aronguejo, mas eu não sei se eu posso, tá ligado? Pô, mano, se eu não morrer aqui, eu sou o homem mais feliz, véi. Vê que tá bote, vê que tá bote. Boa. Fala, Antônio. Onde você tá, meu lindo? Luiz tá de Flórida, fião. Deixa eu tentar sair vivo aqui, véi. Um segundo. Caralho! Batei! Bode! Pô, mano, Silas é um boneco, né, mano? Caralho, o smite não cura mais! Safe. Nossa, pô, no segundo, quase que deu merda, eu esqueci que o smite não curava, mano. Bom, esse jogo aqui, os caras se fodeu muito agora, viu, véi? Morrer pra pedra e ACF. Porra, o bagulho ia ficar paião, viu? Tá, peraí, deixa eu ver, eu vou fazer bota de CDR. Acho que chama sombria de segundo item, mano. Deixa eu só ver o que os Silas, os próprios de Silas faz, mano. Putz, os caras faz Zonius e Rabadon, mano, e eu tô rushando chama sombria. Aí é foda. Vamos adorar o campo pra X6 aí. Tem que matar alguém. Na época eu vou tacar a Aralto, vai acabar as barricadas, hein? Nossa, mas deu dois ignites, né? Vou pegar o barricadinha na última segunda aqui. Você deixa só para nós, humilde? Cavalo. Olha que safado. Pô, gostosinho jogar de Silas, viu, mano? Joguem de Silas, galera, esse é o papo. Mano, tô pensando em fazer Rabadon de próximo item, hein, véi? Aliás, vai ser isso mesmo, mano. Rabadon de segundo item, foda-se. Vai fazer live roletando na gringa? Vamos, em breve. Deixa eu dar um caldo nesse cara aqui, né? Yana ficou com dó de matar. O que eu sinto que esse Nasus me mata, mano? Ainda mais eu ficando sem mana. Deixa eu curar minha mana um pouco na jungle. Pra quem não sabe, quando você entra na jungle, você cura mana, viu, galera? Na jungle ou no rio. Friday. Vou pegar Rabadon? Vou. Perfeito. Tu desenrola no inglês ou é só o inglês das ruas? Mano, é o inglês das ruas, mas o Desliga é fluente em inglês, então ele salva, tá ligado? Quando a gente precisa. Mas dá pra soltar o inglêsinho mais ou menos. Bem mais ou menos, né? Curamana não sendo jungle? Não, apenas jungle, tá ligado? Se você é jungle, se você tem um item da jungle aqui, do smite, né? Você pisa no rio ou na selva, você cura mana, tá ligado? Marquinhos, tu acha que o smite vermelho é meme? Ah, dá pra fazer ele, mano. Mas o azul... Vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo. O azul ou o verde é melhor, tá ligado? Pode gravar que eu pego. Pode gravar. Não quer errar o bagulho, né? Não, fazer o safe. Esse é o meu grebe mais safe possível. Ó o Twitch. Um lado de semana. Um lado de semana. Piscinazos, mano. Olha o tamanho do shieldzinho que eu ganho, do Smite Reach, que gostoso. Twitch Bot. Twitch Bot é foda. Eu tô tomando um cacete aqui. Ai, acho que eu podia ter saído reto, mano. Eu trouxe lei. Tá bom, vocês matarem, tá bom. Só o Twitch Bot, né, galera? Tô tomando um mó cacete. Caralho, ele tá dando mó dano, viado. Dá pena, mano. Tá forte pra caralho. Você pega? Aham. Dá pra ir Barron, quer ir? Twitch vivo, mano. Tipo assim, se o time todo vier dar... É, e o problema é o Twitch, mano. Você vai ter que achar ele pra nós, Ildezica. Ou aquele grabzinho que você der nele, mano. E acertar. Tipo assim, quando ele aparecer, mano, usa tudo no Twitch, tá ligado? E fica nesse formato aí mesmo, procurando ele, que é o Dream. Aham, aham. Pega ele. Ah, seu safado. Caralho, é tudo que ele tanca por causa do item, né? Ah, que isso aqui? Morreu. É isso. Mata aqui, mata aqui, ó. Mata aqui. Tá tempo? Ah, eu vou até o fim. Vai lá, vocês. Eu vou dar a base pra pegar a zoninha. O mana do Marquinha acaba muito rápido. Mano, eu não sei se é eu que não sei controlar a mana. O que que é, né? Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! Mas é a verdade. Tô sentindo falta de mana esse boneco. Ah, isso. O que que é o aqui? Uh, quase que eu acertei ele. Nice, toma. Nossa! Só uma barriga usada, só. Caralho, ele matou dois ainda? Matou os dois. Mano, eu telei. Ele achei que ele tava morto. Ele levou mais um. O nome dele é Plank, né? Não tem jeito de Die Hard aqui, né? Caralho, o cara não quer tomar dano, mano. Tá ruim isso aqui pra mim, hein, mano. Eu tô sem mana, quer meter o pé não, mano? Mano, o GP não vai parar, não. Vou curar minha mana. Tá ruim, tá ruim. Pão, 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 pão. Caralho! Grabezinho sapeca, mano. Desica tá pescando bem, olha lá. Fala dele, porra. É um 50, mano. E 50 não tá lagado, véi. Tá suave? Não tá achando lagado. Olha, pulou aqui, ô safado. Ah, vai dar um jeito de pegar o C, fi. Fica moscando. Cuidado, cuidado, dog. Dá uma moral? Não, não, não. Pide. Ah, eu achei que eu dava IK nele. Eu não dei, mano. Eu tinha um te dar triste, né? Ah, esse tropinho. Ah, jogão, hein? É, os Elodjobber não conseguiram, não. Os caras eram Elodjobber mesmo? Pô. Tava com o cara? Só o cheirinho. Só o cheirinho. Didi, hein, galera? Bem jogado, bem dormido. Ó, pegamos o tão sonhado gold, galera. Nós não tá mais low elo, mano. Tão sonhado gold. Vambora. Tão sonhado gold. 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 Tão sonhado gold.